Irei, se você quiser, a saudade é dor, volta meu amor, assim que você puder, onde você for, lá pra mim já é, e se você quiser, a saudade é dor, volta meu amor, assim que você puder, não sei como aconteceu, tava doido pra saber, onde você se escondeu, tô pensando em escrever, uma carta de amor, em forma de um coração, ou quem sabe me dizer, que a nossa união foi linda, pra gente acabar assim, ainda, que dependesse de mim, linda, pra gente acabar assim, ainda, onde você for, lá pra mim já é, e se você quiser, Irei, se você quiser, a saudade é dor, volta meu amor, assim que você puder, onde você for, lá pra mim já é, e se você quiser, a saudade é dor, volta meu amor, assim que Vem pé, vem pé, vem pé...